Rômulo, hoje a torcida do Cruzeiro, você mostrou presente no Maracanã, é bom número, né? E vocês agora tem uma sequência em casa com o do esporte. Como é que tá essa sinergia, né? Torcida, time, você também citou o seu companheiro, esse bom momento do clube, como é que é essa sinergia, principalmente com a torcida do Cruzeiro? Cara, a torcida do Cruzeiro tem nos apoiado demais. Na final já do Mineiro, a gente escutava só eles cantarem o Mineirão pra entender o peso da nossa torcida. Tem lotado os estádios, tem lotado o Mineirão em praticamente todos os jogos, quase sempre 60 mil pessoas. Isso nos dá muita energia, nos enche de orgulho e nos faz correr, com certeza, muito mais daquilo que a gente pode. Então, já contra o esporte, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, voltar pra nossa realidade, que é a Série B nesse momento, focado no acesso, que é o nosso principal objetivo. Mas a torcida tem nos ajudado demais e a gente já convoca eles aí pro jogo contra o esporte, encher a casa como eles têm feito, nos apoiar do início ao final, como sempre, pra que o nosso objetivo fique cada vez mais perto.